Abre esse programa aqui, seleciona a pasta, vai em tools, não, primeiro você vai fazer o seguinte, vai aqui no crop, aí você vai dar um crop, né? Pronto, eu dei um crop daqui até aqui, aí é que ele me dá as medidas, a largura e a altura, e aqui é a coordenada X, certo? Então, se eu afastar o crop para cá, pode ver que a coordenada X mudou, isso aqui é bastante útil, pois, se houver espaços brancos aqui, ó, eu posso dar um crop nos espaços brancos, então, eu vou botar na posição, pode ser entre 0 e 8, o ideal seria 0, Então, se aqui, 4.120 por 5.480 é a posição ideal Anota esses valores aqui Fecha Aí, agora você vai em, é, selecionar as imagens que quer fazer o crop Vai na primeira opção Depois vai em opções avançadas As vezes ele está assim, ó, marca o crop Marca aqui A largura e aqui a altura E aqui a posição X Se tiver muito espaço em branco Ao lado Esquerdo Aí você aumenta aqui Mas se tiver pouca Você bota pouco Então, eu vou botar aqui no máximo 10 Dá um OK Converter Ele pergunta se quer criar uma pasta E já começou o crop de todas as imagens Dá um DONE E essa aqui é a pasta criada E eu vou abrir Então, vou botar aqui no banco Euễ Бota aqui no banco Mas agora eu vou botar aqui no banco E aí Eu vou botar aqui no banco Agora, eu vou botar aqui no banco E aí E aí E aí E aí